Oi gente, tudo bem? Cheguei! Cheguei para mais um videozinho e eu espero que vocês estejam todos ótimos, tá bom? Vamos para o vídeo! Relacionamento aberto é um tema tão polêmico, né gente? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Mesmo não querendo abrir o relacionamento, nós podemos abrir a mente e conversar sobre esse tema, não é verdade? Bom, a maioria dos relacionamentos são monogâmicos, não é assim? O acordo desse tipo de relacionamento, que para a maioria é o único possível e aceitável, é de fidelidade e de exclusividade. Duas pessoas que estão juntas e se amam, não é? E todo afeto, desejo e sexo só serão praticados entre eles. Esse é o relacionamento monogâmico. No caso de uma quebra desse acordo, geralmente existe a separação, porque a traição é uma quebra quase sempre imperdoável, né? E nós somos monogâmicos em série, né? Nós ficamos com uma pessoa por vez, mesmo que a gente fique com várias pessoas durante a vida. Esse é o modelo mais aceitável. Mas, e quando existe amor entre o casal, mas pinta um interesse sexual por outra pessoa? O que o casal monogâmico faz? A maioria esconde do parceiro ou parceira esse desejo, e às vezes ele esconde até de si mesmo, né? Na filosofia de que vontade dá e passa. Ou vivem essa vontade, esse desejo, de maneira eventual, escondido do parceiro, né? Ou seja, trai. Se o outro descobrir, pode perdoar ou separar. Pode até se vingar ou sofrer e mesmo assim continuar. Mas, seja qual for a reação, o acordo foi quebrado, né? Fica aquela mágoa grande, eu cumpri o nosso acordo e você quebrou, você não cumpriu o que a gente combinou, né? O que a gente prometeu um para o outro. Então, muitos casais, reconhecendo que sentem desejo por outras pessoas, mas que se amam e querem continuar juntos, resolveram tentar um relacionamento aberto. Esse tipo de relacionamento realmente não é para todo mundo, né? Nem todos conseguem se relacionar assim. Mas relacionamento aberto também não é um vale-tudo. Ele tem regras, né? O casal decide essas regras. Como é que vai funcionar esse relacionamento. E o diálogo é essencial a todo momento. Porque é preciso saber como é que estão se sentindo com essa situação de abrir a relação. Porque se estiver sendo doloroso para um dos dois, aí é preciso rever. Analisar o que desejam e o que não estão dispostos a aceitar. E aí, talvez, até mudarem de ideia e voltarem a um relacionamento convencional. Por isso, é preciso ter muito, muito conhecimento dos próprios limites, dos sentimentos. E nunca aceitar um relacionamento assim para agradar o outro, para não perder o outro. Porque aí, realmente, não vai funcionar. Só vai trazer dor e frustração, né? É preciso que o casal converse bastante sobre o que vai ser aceitável nesse relacionamento aberto. É só sexo ou vão permitir outros níveis de envolvimento? Pessoas conhecidas, amigos em comum e ex-namorados estão fora de cogitação ou não? Vale para qualquer dia da semana ou só quando estiverem viajando, por exemplo, ou em dias combinados. Então, você vê, muita coisa para combinar. E o casal vai fazendo os ajustes. O importante num relacionamento aberto é que o casal entenda se isso é realmente o que eles querem. E se é bom para os dois, né? E as vantagens desse tipo de relacionamento são a quebra da rotina, a liberdade para manifestar e viver seus desejos e o fato de não ter o fantasma da traição assombrando a relação, né? A maioria das pessoas não admite nem pensar em ter uma relação assim. Mas já existe uma boa parcela de casais que está vivendo esse relacionamento aberto, né? E muitos ouvem muitas críticas, um monte de críticas. Mas se o casal estiver feliz, é o que importa, porque é uma decisão dos dois, é um acordo entre os dois. Muitas pessoas dizem que num relacionamento assim não deve existir amor. Mas existe sim. O casal pode muito bem se amar, se respeitar e experimentar a liberdade sexual se for da vontade deles, se eles arcarem com as consequências disso. É uma relação que exige autoconhecimento e conhecimento do outro. Respeito às escolhas de ambos e diálogo constante. É claro que não vai funcionar com pessoas que só conseguem se relacionar com exclusividade. Ou com pessoas muito ciumentas, claro, não vai segurar, né? É um relacionamento em outros moldes que foge do convencional, mas não é bagunçado. Tem regras, tem premissas, tem respeito aos sentimentos do outro e de si mesmo e tem limites, tem companheirismo. E tem tanta chance de dar certo ou errado quanto um relacionamento monogâmico. Qualquer tipo de relação tem seus conflitos, tem as arestas aí pra parar, né? Sempre que um relacionamento sufocar ou desrespeitar o outro, ele será problemático. E pra vocês, o relacionamento aberto funcionaria? Me contem aqui nos comentários, né? O que vocês acham disso, tá bom? Vou esperar e vou adorar ler. Gente, grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Fiquem bem!